Meus putos do aço, hoje chegou mais material para o nosso cup, para o nosso cup de track day e eu vou já mostrar o que é que é, vocês pela capa também topam logo e pelos títulos mas a gente aqui cá se entende, e o que é que eu mandei vir? Estou a tirar aqui da caixa, mandei vir o alternador, o alternador e mandei vir também uma vez que vou montar a suspensão, malta eu acho que isto foi uma boa opção vou montar também os topos dos amortecedores, porquê? É para mal, o carro é de 1900 e troca o passo, tem a suspensão de origem com umas molas de 6mm está a raspar no chão, que nem é bom, está aqui este topo de amortecedor e está aqui o outro vou vos mostrar os dois, e uma vez que eu vou mudar a suspensão toda, vai vir completinha depois vou vos mostrar qual é, vamos mexer na massa e não vamos mudar os topos dos amortecedores não, vamos tentar mudar tudo e está aqui os topos dos amortecedores, os dois da Moray topos dos amortecedores e deixa cá segurar aqui e anda cá e o alternador foi o que veio nesta encomenda, pois é, agora vocês, vou vos dizer o preço destas duas coisas e vou já levar com vocês, mas eu já vos vou explicar, ora, topos dos amortecedores foi R$19,42, cada um que dá R$38,84 os dois apoios de amortecedor, topos dos amortecedores, não é apoios de amortecedores, topos dos amortecedores, o alternador foi R$220,99, aí R$220,99, ganda roubo, na casa de persas tal era menos, era menos, malta, volta a repetir, material, cá em dois dias, empresa portuguesa, Autopart, se não me folhou em nada e se eu puder apoiar as empresas portuguesas, vou apoiar, o Carlos da CP Automotive é quem está a suportar este material, ele está-me a patrocinar todo o material e deu-me a liberdade de escolher a casa de peças com quem eu tenho trabalhado, com quem eu gosto, com quem eu tenho confiança e com quem eu quero ajudar, ele é da opinião que devemos apoiar uns aos outros e lá está, Autopartes é portuguesa, é loja em Odivelas e é lá que eu vou buscar tudo, tem sido o meu patrocinador do Punto GT, etc, pá, foi um espetáculo, então eu vou lá, outra coisa, vocês vão-me dizer 288 euros para um alternador, compravas usado e arranjavas usado, então vamos a contas, no último track day, o meu alternador estava a grilar, isso é, antes do track day, eu fui pescar um alternador, fui levar para o Nelson da DRP e montar, o Nelson, ou seja, esse alternador, comprou-se e pagou-se a mão de obra para montar, façam contas, montemos o carro a trabalhar, estava exatamente igual ao outro, o que é que aconteceu, andámos, 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 achámos um rapaz com outro alternador, agarrei no Toledo, pescar outro alternador, voltei para o Nelson, montámos outro alternador, demos a chave, ainda grilava mais que os outros dois, já não houve tempo, queimámos tempo, queimámos dinheiro, queimámos mão de obra e o carro ficou exatamente igual, fui para o autódromo, fiz o track day com ele a grilar, vim com ele, Jesus, aquilo já não grila, já canta, peça um papagaio, peça um roxinol, é um grilo, é um caracol, é tudo, faz barulhos por tudo o que é sítio, resumindo, dois alternadores, duas mão de obras, tem-me perdido para nada, para nada, para chegar à conclusão que vou meter o novo, que novo é novo, não falha, novo é novo, malta, foi mais um vídeo, mais um material que eu vou mudar no cup, está um calor, malta, eu fazia estes vídeos para vocês no verão, dentro do carro, Jesus, estou a suar que não é bom, acompanhem, eu vou fazer peça a peça, falta chegar ainda material, creio eu, eu vou vos manter atualizados, até no meu Instagram, no meu Facebook, sigam-me nas redes sociais, está tudo na descrição, fiquem bem, pá, deixem um like na página do Carlos da CP Automotive, vai estar também o link na descrição, ele está a apoiar isto, pelo menos o vosso like, deixem lá um vosso comentário num carro que esteja à venda, ou partirem um dos carros que ele tenha lá no site à venda, pá, para sermos todos a ajudar uns aos outros, está malta? Fiquem bem, um grande abraço e um grande gás!